Meninos, olha que novidade e que peça maravilhosa. Gente, estou trazendo para vocês o Bretelli Alta Performance da Mauro Ribeiro. Com tecido, com uma tecnologia fantástica, uma elasticidade enorme. As alças, são as alças um pouco mais resistentes, um pouco não, muito mais resistentes, com uma elasticidade também tremenda. Ele já vem com aquela barra tradicional refletiva do carbon e olha só que forro maravilhoso. Ele está vindo num forro italiano, esse forro são para mais de 10 horas de pedal. Ele tem aquela tecnologia anti-vibração, ele reduz 15%, a promessa é de 15% no impacto na coluna vertebral. Gente, é uma peça maravilhosa, sem contar, olha as costas. Para quem transpira muito, isso aqui é fundamental. Toda com microfuros, está vendo? Sem contar aqueles detalhes que a gente ama, né? Tecnologia, gente. Isso chama-se tecnologia na sua vestimenta. Um Bretelli aí top desse, a Mauro Ribeiro tem para vocês.